Essa problemática aqui com a mulher samaritana já começa, é uma divisão, uma discussão, uma inimizade teológica entre judeus e samaritanos, Jesus já quebra isso, quebra mais ainda porque é quase meio dia e as mulheres de família estariam no poço tirando água ou lavando as roupas seis da manhã, cinco, sete, se ela estava meio dia, porque ela era uma mulher suspeita mesmo, tomadora de marido, se ela estivesse mais cedo, talvez ela levasse uma coça das mulheres que saberiam que ela é tomadora de marido, já está no sexto marido que não é o dela, então Jesus já sabe, se Jesus é um que reconhece a glória do pai, ele diz eu vou adorar o pai salvando agora essa mulher, desprezada socialmente, excluída socialmente e agora eu vou estancar o pecado na vida dela, porque eu sou um adorador que reconhece a glória do pai que me enviou, porque eu não vi fazer a minha própria vontade, mas a vontade dele, aí ele vai lá e começa um diálogo perigoso, porque é um diálogo de um homem sozinho com a mulher sozinha, de etnias, raças e crenças teológicas diferentes, Jesus é judeu e é puro, a mulher samaritana e é mestiça entre judeu e um pagão, e ele vai quebrando esses paradigmas, ao ponto que quando os discípulos voltam, que estavam comprando suprimento, se chocam porque é uma mulher, é meio dia e é samaritana.